Se os dias do meu passado renascessem novamente Eu seria ao meu lado quem eu amo loucamente Meus sonhos seriam vidas, meus lábios beijos ardentes Eu não padecia mais, afogando os meus ars E a dor que meu peito sente Se portassem meus cabelos a cor de antigamente As rugas que me envelhecem se acabassem simplesmente Minhas pernas enfraquecidas se tornassem resistentes Eu segui a minha estrada, procurando a minha amada Que eu perdi para sempre Vai ver hoje aquele tempo que jamais me sai da mente Levando a felicidade que passou tão de repente Assim como o vento passa e vai pra outros continentes Passou minha mocidade Só deixando por maldade A velha ensinou o presente Fico mergulhado em branco a fingir que estou contente Carregando o sofrimento que aos poucos mata a gente No silêncio dos meus dias Eu avançarei somente O final da minha estrada Onde eu encontro morada Pra morar eternamente Anociente 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 Cautil Evidência Anociente Obrigado.